Música A gestão e o funcionamento do Hospital Sanatório Penal, que trata de pacientes com tuberculose no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, foram discutidos pela Frente Parlamentar da Alerje de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes. O Rio é o estado com a maior taxa de mortalidade por tuberculose no país, com grande incidência na população carcerária. Ações do Plano da Secretaria Estadual de Saúde no Combate à Tuberculose foram apresentadas na audiência pública pelo subsecretário de Vigilância e Atenção Primária Saúde, Mário Sérgio Ribeiro. O plano foi desenvolvido para atender uma ação do Ministério Público contra o Estado, baseado na precariedade de ações no combate à doença. Mário Sérgio Ribeiro destacou que foi estabelecida no plano uma gestão compartilhada do Hospital Sanatório Penal entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária. A proposta é uma ação integrada para uma gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Atenção Penitenciária, através da sua subsecretaria de Saúde. Esse plano, deputado, tem 69 páginas. O objetivo principal dele foi responder as questões que foram colocadas pelo juiz. Itens que são destinados ao cuidado do paciente, da pessoa que estava privada de liberdade, mas que requeresse atenção à saúde. Esses equipamentos seriam adquiridos e manutenidos pela Secretaria de Estado de Saúde. Isso está definido dentro desse documento. Em 2022, conseguimos executar a atenção primária no âmbito do sistema prisional, 100% na sua integralidade. Toda unidade prisional tem uma equipe de saúde da família. E agora precisamos progredir para dar acesso àquelas pessoas na atenção secundária e terciária. É de suma importância que tenhamos o retorno do pleno funcionamento do Hospital Sanatório Penal para dar atendimento àquela população. E sentamos a CEAP e a SES para editar lá uma proposta, um plano assistencial àquelas pessoas e que já tem um cronograma de execução financeira e de estruturação daquele equipamento público. Apesar das definições do plano, o promotor de justiça de tutela coletiva da saúde da capital, Thiago Joffle, ressaltou que não ficou claro o perfil hospitalar que o prédio vai assumir quando compartilhar a gestão com a CEAP. Há momentos em que se menciona a unidade como estabelecimento de saúde com um perfil de isolamento respiratório dos presos. E há outros momentos que dá a entender que se trataria propriamente de uma unidade hospitalar, inclusive fazendo referência a 80 leitos. E eu acho que o esclarecimento que precisa ser feito é se esse perfil hospitalar está confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde e quais instalações desse prédio correspondem a esses 80 leitos com características clínicas de internação hospitalar. Porque o documento, na leitura do Ministério Público, ele ainda traz alguma reticência em relação a esse perfil propriamente hospitalar, inclusive, por exemplo, com a indicação de um diretor policial penal da CEAP para gerir um equipamento que seria hospitalar. A presidente da frente parlamentar, deputada Marta Rocha, falou da necessidade de estabelecer a responsabilidade de cada secretaria e que é preciso mais investimentos em equipamentos para diagnóstico precoce de casos de tuberculose. O que nos assusta também é a incapacidade do Estado de promover um diagnóstico antecipado. Porque o exemplo dado aqui pelo Ministério Público é que um preso em Itaperuna precisa vir ao Rio de Janeiro, num transporte coletivo de qualquer preso, sem o cuidado do isolamento, para fazer um exame e para saber se está ou não com tuberculose. Nós tivemos aqui na audiência a noção desse plano, mas lamentavelmente os questionamentos que foram apresentados pelo Ministério Público nos mostram que o plano apresentado, em tese, não atenderá as demandas daquela ação judicial. Então, nós tivemos aqui um direcionamento de que a frente parlamentar, os deputados da frente, participem de uma reunião com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para a gente dar celeridade à resposta a esses questionamentos apresentados ao Ministério Público, uma vez que essa ação precisa ser solucionada e encerrada em via judicial. Legenda Adriana Zanotto